E aí predadoras e predadores, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim trazer pra vocês 3 looks femininos para o GTA Online Sem glitch, super fáceis e muito estilosos e fofos também Então eu espero que vocês gostem, antes de começar o vídeo deixem um like, se inscrevam no canal E comentem o que acharam, então é isso, bora lá E esse é o primeiro lookinho, então vocês vão ver em blusas e vão em regatas E vocês vão escolher o Top Gelo E em seguida vocês vão em calças, calças esportivas de grife e bignis bainha rosa Muito linda, eu queria uma dessa na vida real E vocês vão em tênis esportivos, cano alto, simples, branco E agora vocês vão em máscaras, máscara de crime e bandana fractal Que ela é rosa assim, meio degradê E agora vocês vão em chapéus E vão em bonés pra frente, que é o boné Eiruziet Não sei pronunciar, mas é isso Lembrando que o para-cadas é opcional E para esse lookzinho mais estilo skatista, né Vocês vão em moletons estilizados, vão em moletom rosa, super lindo, amém Vocês vão nas calças, em saia, em saia, pisada preta Em tênis vocês vão em tênis esportivos e cano alto, simples, rosa Então o óculos vocês vão em óculos de luxo, executivo, rosa Que eu acho que é só no canto que é rosa, então não dá pra ver Mas enfim, eu coloquei esse mesmo E é isso, eu gosto de usar a luva porque deixa mais estiloso Vou colocar o para-cadas porque eu acho que fica melhor na maioria dos looks E também a toca do moletom ativada E para esse look muito estiloso Talvez o meu favorito vocês vão em blusas, buchês e buchê de renda branca E vão em camisas de trabalho E vão em dois bolsos, botão rosa, né, pra combinar Fica muito, muito bonitinho com esse casaco Mas vocês também podem deixar sem nada Que também fica muito bonito, mas como o look é rosa Talvez destaque mais com o casaco, mas enfim A parte da calça acabou que não gravou, então eu tirei esse print E aí vocês vão em calça esportiva de grife Praia, bicar, dinheiro, rosa Perfeita E sapatos vocês vão em tênis de skate Backside azul claro Agora que eu percebi que era azul e não branco, gente E máscaras vocês vão em balaclava e balaclava de lã branca Ou vocês também podem colocar máscara de ski, bikini e cinza E também fica legal